Ei, Carol. Bora ver que tem gente pedindo teus conselhos agora? Ai, meu Deus. Bora ver o que mandaram pra nós? Vamos. Bora. Meu ex-ficante começou a namorar minha amiga e depois que terminou veio correr atrás de mim. Dou ideia pra ele? Claro que não. Coleguinha, pelo amor de Deus. Não, né? Não. Não? Próxima. Vai. Carol, me fala como eu arrumo uma namorada. João Pedro. Tem vários sites de namoro que falam? Tem? Olha como é que ele é. Aplicativo de namoro. Ah, só perguntei. Você entende. Quando eu estava solteira, eu entrei no aplicativo aí. Qual? Qual? Pode falar? O nome? Não pode falar. Não, não pode falar o nome. Mas como é que foi? Tu marcou com o cara? Um date? Fotos lá. Três mil homens. Três mil homens? É, gato. Tinha de tudo lá. Tinha homem azul, verde, branco. Tinha tudo lá. E aí, enfim... Próximo. Mas acabou que o cara... Eu me disse, Carol, dá uma dica pra eu levar a... Pra eu lavar as calcinhas da minha namorada. Abraça, você é braba. Lavar as calcinhas da tua namorada. É só pegar e lavar, mano. Pô! Pega um balde, enche d'água. Tu bota sabão dentro e deixa lá de molho, tá ligado? Entendeu? Deixar uns dez minutos, pá, né? Deixar uns dez minutinhos de molho. Pra dar um cheirinho. E depois, ó... Se for branca, bota cloro. Cloro? Tem que colocar cloro também? Tem que colocar cloro um pouquinho. É, né? Mas também não sei porque, né? Eu não lavo as minhas, então, enfim... Lavar não, Carol? Próxima. É teu laboratório aqui? Ó... Deixa quieto. Enfim... Carol, eu amo ela, mas ela ainda tem contato da ex dela. Devo me preocupar? Eu amo ela, mas ela ainda tem contato... da ex dela. É. É... É... Você que tem que falar o conselho, né? Eu... Cara... E aí, tu vai gostar que... Não é legal, não. Não é legal ter contato... Com ex. Com ex, né? Só se tiver filho envolvido. Se tiver IPVA envolvido, é fácil. IPVA tem que... É mesmo. IPVA, IPTU, aí vai fazer o quê? É mesmo. É, fora isso, não pode. Tem mais uma? Não, não. Melhor não. É certo. Acabou. Agora sabe qual é o cara que tu faz? Foi fácil, foi fácil. Foi fácil? Foi fácil. Agora sabe qual é o cara que tu faz? Hum... Picha, teu nome ali, ó. Ah, agora. Todo mundo que vem aqui... Como? Deixa o vulgo aqui. É o cara que tu lança o teu ali. Sou o Carol de Niterói. Pode? Pode. Tá filmando. Bota... Bota a Carol bandida. Agora então. Eu vou botar, hein. Bandida do Prevetório, aquele pico, passar nada. Oi. Isso. Brabo. Tchau